21 processos 48.500, 11.77.2017, 11.78.2010.43 e 11.80.2010.12 Pedido de reconsideração interposto pela Energia e PSA em face do despacho 4.321 de 2013 que indeferiu o pleito de alteração do cronograma de plantação e do período de suprimentos dos contratos vinculados às centrais geradoras eólicas Buriti, Cajucoco, Coqueiros definiu o prazo de suprimento dos contratos de energia de reserva atrelado às eólicas bem como determinou a adequação dos referidos contratos Diretor Relator, Dr. Reive Barros ...eólicas Buriti, Cajucoco e Coqueiros tiveram sua energia comercializada no leilão de energia de reserva 2009 A conexão ao sistema interligado se daria por meio da ampliação da substituição SE Acaraú 2 e construção do segundo circuito da linha 230KV entre SE Acaraú 2 e a substituição de Sobral 3 obras de responsabilidade da CHESS, que pela autógrafa deve estar concluída em 25 de maio de 2012 Em 24 de abril de 2012, em função do atraso na implantação do empreendimento de transmissão a ANEL buscou com os agentes envolvidos soluções alternativas para permitir o escoamento da energia produzida nas centrais geradoras vendedoras do leilão de energia de reserva de 2009 visando minimizar o impacto no encargo da energia de reserva A solução encontrada para a conexão das eólicas Buriti, Cajucoco e Coqueiros 2 foi baseada em uma ação conjunta da CHESS e do controlador das referidas usinas, Energinp, a IMPSA para a conexão através de um transformador provisório 2369KV sem MVA a ser instalado na SE Acaraú 2 Essa solução provisória deveria ficar pronta até dezembro de 2012 de forma que a ANEL emitiu o despacho 2769KV de 2012 alterando os cronogramas de implantação das usinas de forma a concatená-las à disponibilidade da solução provisória que possibilitaria o escoamento da energia Assim, as eólicas Buriti, Cajucoco e Coqueiros devem estar prontas para entrar em cooperação comercial até 1º de janeiro de 2013 O acesso provisório das eólicas ao sistema interligado nacional foi autorizado em 11 de dezembro de 2012 pela resolução autorizativa 3.799-2012 Contudo, houve atraso na finalização da solução provisória conforme analisado no âmbito do processo nº 48.500-006221-2012 que tratou do pleito da ENEGIMP contra o pagamento dos encargos do sistema de transmissão das eólicas Buriti, Cajucoco e Coqueiros enquanto a solução provisória não ficasse pronta A diretoria definiu a data em que a conexão provisória ficou disponível em 30 de julho de 2013 conforme consta no despacho nº 3.602-2013 de 22 de outubro de 2013 Com essa definição, em 30 de outubro de 2013 por meio da nota técnica 372-2013 da SCG a SCG analisou o pedido apresentado pela ENEGIMP de nova postergação de cronograma de implantação com consequente deslocamento do início do suprimento dos contratos para 1º de setembro de 2013 para as eólicas Buriti e Cajucoco e 1º de outubro de 2013 para as eólicas Coqueiros Como argumento para respaldar o pleito acima mencionado a ENEGIMP destacou que houve atraso na emissão do parecer de acesso pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e ocorreu demora na adequação do contrato de conexão por parte da CHES eventos que prejudicaram a implantação do sistema de medição de faturamento requisito para a solicitação de entrada em operação comercial Em 19 de dezembro de 2013 por meio do despacho 4.321 a diretoria decidiu pelo indeferimento do pleito de alteração do cronograma de implantação e do período de suprimento dos contratos vinculados as eólicas Buriti, Cajucoco e Coqueiros mas reconheceu a nova data limite de 30 de julho de 2013 para a entrada em operação comercial dessas usinas e deslocou proporcionalmente o período de suprimentos dos contratos de energia de reservas Na prática, essa decisão consolidou a concatenação que havia sido concedida através do despacho 2.769 com a nova data em que o sistema de transmissão provisório ficou disponível para o escoamento da energia que foi reconhecida por meio do despacho 3.602 de 2013 Em 15 de janeiro de 2014 a ENERGIP apresentou pedido de reconsideração contra o despacho 4.321 de 2013 sendo os processos a mim distribuído em 3 de fevereiro de 2014 Entre as alegações da ENERGIP afirma que a emissão da declaração de atendimento a requisitos de procedimentos de rede para teste somente foi emitida após a decisão que consta no despacho 3.602 de 2013 de outubro de 2013 o que teria impedido a entrada em operação em data anterior e que não foi contemplado na nova data limite para início de operação comercial o período necessário para o comissionamento das unidades geradoras Em 13 de fevereiro de 2014 a ENERGIP complementou sua argumentação alegando adicionamento que teria sido prejudicada por uma falha na publicação do despacho 4.321 de 2013 Além disso, com base na data em que obteve o DAPRT para a eólica Cajucu a ENERGIP apresenta nova proposta de data para no suprimento das eólicas de Buriti, Cajucu e Coqueiros respectivamente em 1º de dezembro de 2013 1º de dezembro de 2013 e 1º de janeiro de 2014 A pedido da minha assessoria a SFG se manifestou no processo por meio do memorando 8.8.2014 da tarde de 27 de fevereiro de 2014 e posteriormente por e-mail em 14 de abril de 2014 É o relatório Procuradoria Trata de pedido de reconsideração em face do despacho 4.321 de 2013 Na verdade, esse pedido de reconsideração foi intempestivo por isso que a Procuradoria, nesse caso entende que o recurso não deve ser conhecido Portanto, nós concluímos de forma semelhante à Procuradoria foi intempestivo e aí, mas mesmo assim a gente fez uma análise do mérito e passo para o item 13 Em sua manifestação complementar o agente alegou que uma falha na publicação dos dois despachos causou um ambiguo dado em seu entendimento atrapalhando a apresentação do pedido de reconsideração dentro do prazo Explicando no mesmo dia que foi publicado o despacho 4.321 barro de 2013 Também foram publicados o despacho 4.225 de 2013 e 4.333 de 2013 que trata de assuntos não relacionados com os casos em questão Contudo, devido a um erro no envio ou no processamento da publicação de hora oficial de 27 de dezembro de 2013 Esses dois despachos foram publicados com redação idêntica à do despacho 4.321 que estava correta A Secretaria-Geral promoveu a publicação do despacho publicado com o texto errado respectivamente em 30 de dezembro de 2013 e 16 de janeiro de 2014 Em anácio da alegação verifica que o conteúdo da decisão objeto do pedido em consideração da energia foi publicado três vezes no diário oficial de 27 de dezembro de 2013 não havendo erro na publicação do despacho 4.321 de 2013 que efetivamente tratava dos processos das eólicas Buriti, Cajucogo e Coqueiro Então a dúvida que poderia haver em decorrência da falha da publicação se limitava ao número do despacho que carregava a decisão mas não do seu conteúdo Embora indesejável não entenda que a falha ocorrida na publicação dos outros despachos teve o condão limitar que o agente tivesse pleno conhecimento da decisão da ANEL sobre os processos que lhe interessavam a ponto de impedir que fosse apresentado tempestivamente o pedido de reconsideração Tal tipo de alegação se justificaria somente para os interessados nas outras decisões cujo conteúdo não foi apresentado no diário oficial em 27 de dezembro mas somente após a republicação do respectivo despacho Assim conforme previsto na norma de organização do ANEL 001 bem como na lei 9.784 de 99 o pedido de reconsideração foi apresentado de forma intempestiva e não deve ser conhecido não obstante faça algumas ponderações sobre o mérito o pedido de reconsideração reitera algumas das alegações já apresentadas no pedido original tais como atraso na emissão do parecer de acesso pelo ANS e ou barra demora na adequação dos contratos de conexão por parte da CHESS como já avaliado no voto condutor do despacho 4.321 de 2013 não há documentação nos processos que comprova essas alegações não sendo aceito o excludente e a responsabilidade dentre algumas alegações novas a ANEGIMP elenca o atraso na emissão do DAPR-T a falta da previsão de um período para o comissionamento das unidades geradoras e a questão da publicação dos despachos esta outra já abordada na preliminar a DAPR-3 emitida pela ANS é um documento necessário para a aprovação de um pedido de operação em teste para a emissão desse documento uma das exigências é que o agente esteja em dia com o pagamento dos EUS no caso de ANAR o atraso na emissão da DAPR-T ocorreu por responsabilidade própria da ANEGIMP que não realizou o pagamento dos EUS devidos não deve prosperar a alegação de que o pagamento de tais encargos estivesse em discussão em outro processo até 22 de outubro de 2013 quando foi emitido o despacho número 3.602 de 2013 porque em nenhum momento a obrigação de pagamento havia sido suspensa assim independente da discussão era obrigação do empreendedor ter realizado os pagamentos dos EUS até então devidos de forma que a dívida não se tornasse um óbito a emissão do DAPR-T pelo ANS em data anterior caso os montantes pagos fossem considerados indevidos a eventual devolução ou compensação dos EUS futuros seria determinada pela ANEL como já ocorreu em outros casos portanto a DAPR-T só não foi emitida antes pelo ANS em razão do descumprimento das obrigações contratuais de pagamento dos EUS pelo empreendedor sobre a não concessão do prazo adicional para o comissionamento das unidades geradoras fato que feriria o princípio da isonomia em outros casos de coquenação considero que os casos da EOL Buriti Cajucuco e Coqueiro possuem pé qualidade que não dão as usinas esse direito em casos de concatenação de geração com a transmissão a concessão de prazo para o comissionamento de máquinas de uma usina após a entrada da operação comercial do sistema de transmissão só faz sentido quando essas atividades são programadas para o futuro geralmente se concede um prazo de até 30 dias que deve ser minimizado sempre que possível o que se espera da concatenação é que a usina esteja 100% pronta no máximo até a data em que o sistema de transmissão fique disponível para os coamentos da energia de forma que o período adicional para o comissionamento seja utilizado efetivamente por esse fim e não com prazo adicional para a conclusão das obras de construção da usina de responsabilidade ou seja o conceito de concatenação é importante ficar claro que tem que ter a conclusão da usina antes do sistema de transmissão e aí sim nesse período você pode fazer teste em comissionamento etc e não esperar que a transmissão conclua para depois ainda assim considerar o prazo de comissionamento no caso das eólicas Buriti, Cajucuco e Coqueiros já considerando a concatenação com a transmissão em 30 de julho de 2013 o prazo para comissionamento transcorreria durante o mês de agosto de 2013 contudo conforme relato da SFG e o que consta no relatório de progresso referente ao mês de 2013 apresentado as três usinas não tinham sua hora concluída em 30 de julho de 2013 a eólica Cajucuco era a que estava com as obras mais adiantadas porém ainda não havia sido concluída o sistema de transmissão de interesse restrito que ligaria a usina SE a cara ao 2 as eólicas Buriti e Cajucuco iniciaram os testes apenas a partir de novembro de 2013 inicialmente previsto para julho e a eólica Coqueiros ainda não havia se iniciado no período de teste no início de março de 2014 ressalta-se que a emissão dos despachos 4.721 de 2013 em 19 de dezembro de 2013 o prazo limite para termos das obras continuava sendo de janeiro de 2013 e ainda não havia sido alterado para 1 de agosto de 2013 de forma que o agente deveria ter concluído as obras da usina muito antes dessa forma considero que a não concessão de prazo para o comissionamento pleiteado não fere a isonomia dos outros casos de concatenação pois em geral não se concede o comissionamento para uma data retroativa mas sim para uma data futura além disso o período pleiteado pela ENEGIMP para realizar o comissionamento mês de agosto de 2013 para a Eólica Cajucuco e Buriti e agosto de setembro de 2013 para a Eólica Coqueiro não foi de fato utilizado para esse fim desse modo nós concluímos que voto por não conhecer por ser intempestivo o período de reconsideração interposto pela ENEGIMP em face do despacho nº 4.321-2013 mantendo na íntegra a decisão contida no referido ato é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator o programa de auditoria decidiu por não conhecer por ser intempestivo o pedido de reconsideração interposto pela ENEGIMP em face do despacho nº 4.321-2013 mantendo na íntegra a decisão contida no referido ato próximo no referido ato